Fizemos questão de vir aqui até a cidade de Goiás para mostrar um dos museus mais importantes do estado, o Museu Palácio Conde dos Arcos. Aqui foi a primeira sede administrativa de Goiás, que se tornou memória do período colonial. Com quase 300 anos de construção, o lugar foi erguido exclusivamente para o primeiro governante de Goiás, Dom Marcos de Noronha, chamado de Conde dos Arcos. Quase 90% da estrutura ainda é original da época. A porcelana é do século XVIII e grande maioria dos móveis são do final do século XIX. Até mesmo as paredes contam a história do lugar. O palácio ainda possui três jardins, sendo um deles em estilo português, com direito até uma fonte. Por aqui abrigou 98 governantes em seus 40 cômodos. Mas até hoje, em todo dia 25 de julho, a capital é transferida simbolicamente para a cidade de Goiás. O governador da atual gestão passa a morar e administrar o estado daqui mesmo. O último a morar oficialmente no palácio foi o interventor e fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira. Foi nessa mesa, em 1933, que foi assinado o decreto para o início do processo para a construção da futura capital do estado. E é aqui em Goiânia que a viagem no tempo pela história de Goiás continua. Estou de frente ao local que se tornou a nova casa do governante do estado e que há 40 anos foi transformado no Museu Pedro Ludovico Teixeira, um verdadeiro símbolo da ruptura do período colonial da antiga capital. Construída na estética Art Deco, planejada pelo mesmo arquiteto e urbanista que projetou Goiânia, a casa abrigou a família do doutor e político Pedro Ludovico Teixeira, a partir de 1937. O seu Luiz é a história viva deste lugar. Ele é o neto mais velho do político e também morou aqui boa parte da vida com o avô. Continua trabalhando no local como guia há cerca de 30 anos. Para mim eu me sinto feliz de estar aqui, para não deixar meu avô ser esquecido, entendeu? Porque hoje é assim, a pessoa morre e esquece. Então meu avô não pode ser esquecido. Um homem construiu essa bela cidade que nós temos aqui, tanto que ele sofreu para construir, jamais poderá ser esquecido. O espaço ainda guarda os móveis da época e os utensílios usados pela família, coisa que hoje em dia não se vê mais. Mais do que a história da vida de Pedro Ludovico, o museu é um memorial da construção de Goiânia. Por muito tempo ele foi confundido como sendo um memorial a Pedro Ludovico, quando a verdade, a vocação dele era falar sobre a fundação da cidade através do fundador, já que hoje ele funciona na casa que foi construída para o Pedro Ludovico viver com a família dele assim que ele veio da cidade de Goiás, antiga capital, para cá. O acervo do museu conta com mais de 8 mil documentos pessoais e políticos. O acervo com mais de mil fotografias da história da capital e do estado estão no Museu da Imagem e do Som, no Centro Cultural Marieta Teles Machado, na Praça Cívica. Aqui, diversos produtos audiovisuais retratam o nosso passado. Nada de música no Spotify. Aqui é direto na vitrola tocando um vinil. Ou até mesmo um som tocando uma fita. São nesses armários que estão muito bem guardados os vinis, CDs, fitas, entre outros. Em todo o museu estão armazenados mais de 140 mil fotos, 50 mil discos, 30 mil mídias de vídeo e 6 mil livros voltados ao audiovisual. O MIS serve como uma grande forma de contato com a comunidade, de trazer cultura também sobre o estado de Goiás e guardar também as memórias. Então a gente tem fotografias antigas, temos vídeos e também música goiana. Além disso, o espaço é aberto para exposições artísticas, oficinas de higienização fonográfica e palestras com aulas abertas ao público, principalmente estudantes. O MIS vai ter muito tempo no site do agosto. O MIS vai ter muito tempo no site do agosto. Obrigado.